Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou estar montando juntamente com vocês algumas opções de kits na caixinha com visor, tá? Tô precisando repor algumas opções de presentes aqui na minha ponta entrega e resolvi montar juntamente com vocês. Vou estar utilizando essa seda, uma folha de papel de seda. Olha só gente, eu comprei essas caixinhas que chegaram agora, esse modelo de caixa moldurada lá na Dupont Impressos, tá? E aí eu comprei o pacote com 20 unidades, paguei 36 e um pouquinho e chegou agora recente, eu já até abri pra testar porque eu sou bem ansiosa, essa é a palavra. Olha, ela não é daquela que vem com a tampa, você tampa, ela vem tudo junto assim, tá? Essa daqui ela é o... aquele modelinho que a gente mais usa, 20... não, 15x15x4, tá? Então vou montar aqui, ó, já vou começar montando. Gente, há quanto tempo que eu não trago vídeo... nossa, eu acho que essa posição não tá legal. Vamos lá gente, tava na frente da luz e aí tava fazendo sombra. Há quanto tempo que eu não trago, né, vídeo de montagem de kits? Tá de manhã, já vai dar 8 horas, então assim eu tô mega atrasada, tenho que começar a divulgar já já as minhas coisas. Já estamos no mês de fevereiro e no outro mês, gente, eu vou sair de férias, né? Eu vou visitar a minha mãe, as minhas passagens já estão compradas, a minha é mais da Melissa e de volta. E aí eu vou sair dia 9, né, dia 9, um dia após o dia da mulher. Que inclusive eu já quero trazer, começar a trazer pra vocês ideias de lembrancinha para o dia da mulher. Só que tem uma questão, gente, eu tô sem toalhinha e vocês sabem que não existe fazer lembrancinha sem toalhinha, né? E aí essa semana minha mãe vai comprar pra mim lá, então já vou começar a trazer pra vocês, tá? Ela vai comprar lá em São Paulo as toalhinhas e também as sempre vivas que eu preciso repor. Ó, eu tô montando só essa aqui juntamente com vocês pra vocês verem como é a montagem. Eu não acho ela difícil de montar não, tá? Eu acho ela bem prática e eu gosto muito do material desse fornecedor, porque eu acho um material de qualidade. Olha só como o visor fica bonito. Então agora vamos lá, né, porque esse vídeo eu não quero que ele fique muito grande. Eu vou forrar com uma folha de seda, tá? Então eu venho amassando a seda assim, ó. Não venho amassando, na verdade eu venho meio que juntando as beiradas dela uma com a outra. Meio que formando uma bolinha de seda, mas sem amassar muito. Aí o que eu faço, eu venho e coloco aqui, tá? Vou arrumando. Aí eu vou colocar aqui o hidratante. Sempre arrumando, tá, pessoal? Ó, e vou colocar aqui o sabonete. Vou ajeitando, arrumando. E aí eu venho com o buquezinho de sempre viva. E vou colocar aqui. Gosto de ir dando uma forfadazinha na seda. Pronto. Olha só. Que lindo. Ah, deixa eu arrumar o sabonete que o nome todo dia ficou torto. Ficou assim. Falta só finalizar. E do mesmo modelinho, gente, eu montei essa opção aqui. Só que com a fragrância de Nosso Pecã e Cacau. Esse aqui é um dos poucos hidratantes que eu ainda tenho de 80ml. Nossa, gente, sério mesmo. Como eu sinto falta desses hidratantes. Esses hidratantes são perfeitos pra montar esse tipo de kit. Aqui, gente, eu vendo eles a R$32, tá? R$32 com um sabonetinho. Se for com dois sabonetes, eu vendo de R$35 a R$37. Eu ainda vou calcular, tá? Pra me falar pra vocês. Mas eu acho que vai ficar R$32 mesmo. Mas eu tenho que recalcular o preço da caixinha. Porque esse modelo aqui é um modelo de caixinha novo. Então, eu paguei um pouquinho mais caro só nela por causa desse desenho aqui. E aí, eu vou ver. Mas eu acho que vai ficar, sim. Entre R$32 e R$35, tá bom? Olha só que lindo. É uma pena que eu não tenho mais hidratantes, assim. Eu tenho de amora vermelha e jabuticaba, né? Mas eu gostaria muito de ter várias outras opções, tipo algodão, macadâmia, outras fraganças. Mas é isso, tá? Agora vamos para o próximo kit. E vamos para o próximo kit. Para o próximo kit, eu vou utilizar esse hidratante do Velvet Sensual, tá? Que eu tenho bastante dele aqui. Então, tô aproveitando aquilo que eu tenho. E essa carteira. E aí, gente, o que eu vou fazer agora chama-se gambiarra. Por quê? Eu pedi a caixa 20 por 20 por 5 centímetros e meio. Só que o vendedor, ele mandou errado. Ele mandou a tamanho 19. E aí, gente, já tinha acabado todas as minhas caixas dessas. Inclusive, eu até comentei com vocês. Mas eu preciso, gente, repor um presente que foi. Vocês lembram que eu montei um kit aqui no canal mesmo. Eu mostrei para vocês um kit do Velvet Sensual com a carteira. Então, semana, eu acho que semana retrasada, esse presente, ele saiu. E aí, eu faço assim. O presente saiu. Eu remonto novamente. E coloco ali. Como eu não tenho a mesma carteira, mas eu vou montar no mesmo esquema hidratante. Só que dessa vez vai com a carteira amarela. O que eu tinha montado era com a carteira preta. E eu não tenho mais a caixa 20 por 20 por 5 centímetros e meio. Mas eu tenho esse kit montado nessa caixa. E aí, eu vou desmontar. Porque eu tenho um presente aqui, masculino. Parecido com esse. Só que ao invés do sabonete vai um rolon. E eu não tenho tanta saída de kit masculino. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou desmontar esse kit aqui. Tá? Eu faço isso, gente. Eu faço isso. É uma gambiarra mesmo. Porque o que sai mais pra mim aqui é kit feminino. Eu vou desmontar ele. E deixar montado só o outro. Porque eu não sei na pronta entrada de vocês. Mas aqui, a minha saída maior é presente feminino. Aí, eu vou reaproveitar a seda. Eu sempre faço isso também. Reaproveito a seda que eu coloquei em outros kits. Porque eu vou tirar um pedaço maior. E eu venho com um novo... Uma nova folha de seda por cima. Tá? 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 E prontinho, pessoal. Ficou assim. Me digam o que vocês acharam. Achei muito lindo, tá? Uma opçãozinha de presente que sai bem aqui. Tá? Tá saindo bem. Graças a Deus. As carteiras, assim. Tô terminando de vender elas, assim, presente. É uma coisa que eu não quero deixar faltar de jeito nenhum na minha pronta entrega. Tá? Então, ficou assim. Agora, vamos para o próximo kit. Então, pessoal. Vamos para o próximo presente. Já deixei forradinho com essa seda aqui, tá? Fiz aquele mesmo esquema de sempre. Coloquei uma seda usada por baixo e por cima eu venho com a seda nova. Tá bom? É... Eu vou deixar, gente, a referência dessa seda passando aí pra vocês. Eu gosto bastante do tom dessa seda porque ela é um tom de nude. Eu comprei ela lá na Articolo Papéis. Lembrando que todos os links de todos os fornecedores estarão na descrição do vídeo, tá? Aqui eu tenho um hidratante do Ilia que eu peguei no começo do ano passado no Outlet. A validade dele tá... Ah, não. Esse aqui é o sabonete líquido. Ó, esse aqui era daquele kit que veio agora no Natal e aí ficou aqui. É... E aí eu tenho o hidratante perfumado que eu peguei... Nossa, gente, olha só. Ele vai vencer esse ano ainda. No mês 11. Então eu vou montar esse kit e vou colocar um preço bem bacana nele, tá? Pra poder sair logo, né? Pra mim não perder. Aí eu vou montar um kitzinho com o sabonete, o sabonete líquido e o hidratante. Então eu vou colocar aqui o hidratante. Essa aqui é a caixa 19, tá? Vou deixar a medida passando certinho aí pra vocês. Eu, gente... Gente, eu não sei vocês, mas eu gosto muito mais da Vlite. Porque ela parece que ela dá uma amplitude pro presente, sabe? E ela também, pelo visor dela ser maior, você consegue visualizar melhor o presente. A 19 eu gosto também dela, mas não é uma caixa que eu use tanto quanto a 20. As caixas que eu mais uso é a 20 por 20 e a 15 por 15 por 4 centímetros e meio, né? Que é uma aí que... Ela é muito versátil. Essa 20 por 20, olha só como fica bem visível, fica bem... E essa aqui já é mais... Fica mais apertadinho, né? Mas ela é boa também. Mas eu tô falando assim na questão de que eu uso mais. Aí eu vou colocar um buquete sempre viva. Ou vou colocar... Eu acho que eu vou colocar esse aqui. Vou fazer a amarração aqui. Colocar esse fiozinho dourado. Gente, esse fio dourado, eu tô utilizando ele pra fazer o acabamento. Porque a minha... O meu fio de juda acabou. E aí eu não dei prioridade pra comprar ele logo, porque eu já tinha comprado esse aqui na Shein. Ó, vem um rolo assim. Eu paguei, eu acho que uns nove e pouquinho. Eu vou deixar o link também na descrição do vídeo, tá? Inclusive eu quero comprar outras cores, porque eu gostei bastante do... Do efeito que ele dá, sabe? E eu uso ele também pra amarrar o laço nas... Nas caixas. Então eu uso ele pra fazer acabamento nos laços. Lá tem outras cores. Tem dourado, tem rosê. E aí eu quero pedir. Só que eu tô segurando assim de comprar muita coisa. Porque como eu vou viajar pra São Paulo agora nesse outro mês. Eu quero deixar pra comprar quando eu tiver lá. Né? Inclusive quando eu tiver lá. Ó, vou colocar aqui. Vou só cortar as rebarguinhas. Quando eu tiver lá, eu já vou começar a comprar as coisas para o dia das mães. Porque como eu não vou conseguir trabalhar a Páscoa, porque... Eu vou chegar um dia antes da Páscoa aqui. De novo na minha casa, né? Aí não vai dar de eu colocar até aqui. Vai ficar muito grande se eu colocar. Então eu vou ter que colocar só a sempre viva. Só a sempre viva mesmo. Vou colocar ela aqui. Deixa eu dar uma fofada na seda. Trazer um pouquinho mais pra cima. Então, gente. Como eu não vou ter como trabalhar a Páscoa. Eu já vou... Quando eu vim de lá, eu já vou trazer algumas coisas. Pra mim tá montando o kit pro dia das mães, tá? Então eu vou me preparar bem. Né? Já que eu não vou conseguir trabalhar a Páscoa. Eu vou me preparar super bem para o dia das mães. Investir bastante. Porque é a data que eu mais vendo no ano. Ó, peguei um pedacinho de durex. E eu vou colocar aqui. Eu gosto de fazer isso pra poder colocar. Vim com o buquê de sempre viva por cima. Pra grudar ele no durex. Tá? Então isso aqui é um... Um truquezinho que eu faço pra... Não tô gostando desse laço. Dessa sempre viva. Tem hora que eu consigo fazer um laço bem bonito. Mas tem vezes que... Só, misericórdia de Deus. Prontinho. Deixa eu cuidar que meu celular tá acabando a bateria. Agora vou colocar a tampinha. Pois é, gente. Eu já até comprei de novo mais caixa. Pra poder pedir a 20x20 que foi a que veio trocada. Olha só. Ficou bonitinho, né? Aqui ficou aparecendo um pouco. Eu acho que eu vou puxar um pouco mais a seda pra cima do produto. Mas eu gostei. Tá? O bom dessa... Da 20x20 é porque ela deixa mais espaço. Fica sobrando um pouquinho mais de espaço. Então quando você coloca o laço... Mesmo que você coloque o laço... O produto ainda fica aparecendo bem. Aí nessa 19 aqui eu vou ter que fazer um laço um pouquinho menor pra não cobrir totalmente os produtos. Tá? Agora vamos para o próximo kit. E voltando, pessoal. Gente, já vai dar 4 horas da tarde. Eu me embanonei hoje de um tanto que vocês nem imaginam. Não consegui divulgar, não consegui fazer nada. Chegou o pedido da Avon já. Agora tardinha também pedido da Natura. E aí não sei se vou fazer a abertura de caixa lá no Instagram agora. Eu acho que eu vou deixar pra fazer essa abertura de caixa amanhã por lá. Tá? Mas quero mostrar pra vocês conseguir finalizar os presentes. Assim ficou o presente do Velvet. Gente, eu não gostei dessa... Dessa finalização aqui com esse fio dourado. Mas eu não tinha outra fita. Eu não tenho mais dessa fita pra tá finalizando. Tá? E aí ficou dessa forma. Mas é isso. Ó. Vou vender por R$65,00. Tá? É o preço que eu vou vender. Eu montei o outro presente. Eu acabei achando uma caixinha aqui. Da 20x20. Que era pra ser o próximo vídeo do kit, né, gente? Mas a Melissa acabou acordando. E aí foi correria com ela. Fui fazer almoço. Enfim, aquela vida de dona de casa. Mas aí eu montei. Gente, eu amei esse kit. Olha só o resultado. Coloquei um hidratante de frutas vermelhas da Eudora. Três sabonetes. E vou tá vendendo aqui por R$55,00. Me digam aí o que vocês acharam do preço. Eu achei que tá um preço muito bom pra um presente com hidratante e sabonete. Tá um presente bem completo. E esse aqui é o tipo de presente que eu vendo assim aqui na minha pronta entrega. Sai muito bem. Tá? Sai muito bem. Aí, os de R$32,00, ó. Ficaram assim. Coloquei esse lacinho rosa. Muito lindo. Essas fitas, gente, são lá do rei do armarinho, tá? O link também vai tá na descrição do vídeo. Eles fazem envio para todo o Brasil. E aí ficou R$32,00. Eu somei. Essa caixinha chegou pra mim por R$2,19. Então, é o que eu cobro. Isso já incluindo o frete. Tá? Eu não lucro, meninas, em cima das minhas embalagens. Se você quiser botar um lucro em cima da sua embalagem, ok. Eu não coloco pra o kit não ficar muito caro, tá? É uma estratégia que eu uso aqui na minha pronta entrega, no meu trabalho. E dá super certo. É sucesso. Eu vendo bem presentes aqui. Porque se eu cobrasse em embalagem, o presente ficaria um pouco mais caro. Então, é um diferencial que eu tenho aqui é esse. De não cobrar a... Não ganhar em cima da embalagem. Mas eu cobro aquilo que ela me custa. No caso, essa caixinha chegou por R$2,19. Eu cobro R$2,19 do cliente. Se o cliente não quiser pagar a embalagem, ele vai ter que levar na sacola, tá? A gente não dá a embalagem de graça porque a gente não ganha, né? Então, ficou assim, ó, R$32. Assim ficou o de Amora Vermelha e Jabuticaba. Eu achei que ficou muito linda, gente. Essa caixa é perfeita. Esse tipo de presente aqui eu vendo muito no Dia das Mães. Inclusive, eu tô ficando de olho aí pra mim. Na hora que vir trio de hidratante, eu quero pegar pra mim tá montando essa opção de presente. E aí, eu montei uma opção pra uma menininha, tá? Caso alguém procure. Eu montei com hidratante do Petit e um brilho rolete. E ficou assim. Coloquei esse laço bem, fiz esse laço bem mimosinho, gente. Olha só que gracinha. Eu amei demais. Me digam aí o que vocês acharam. Vou vender também a R$32. E aí, o do Elia ficou assim. Bem bonito também. Finalizei com essa fita rosa. Que, inclusive, tá acabando. E eu tô morrendo de dó, gente. Essa fita aqui era pra eu ter comprado uns três rolos só dela. Porque eu vou dar uma olhadinha depois no site do Rei do Armarinho. Tem muita coisa esgotada já. Porque eles estão fazendo, sim, um liquida mesmo, né? Mas... Depois eu vou dar uma olhada. Eu não quero comprar nada agora. Porque como eu já tô indo no outro mês pra São Paulo. Eu vou comprar as coisas lá mesmo, pessoalmente. E esse kitzinho, gente, ficou no valor de R$45. É o preço que eu vou vender ele aqui. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Um super beijo. Tchau, tchau. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.